Escute o que eu vou dizer de Deus para você, todos que são escolhidos serão criticados, invejados, falados, rejeitados, maltratados, humilhados, só que quem sabe que é escolhido, não desiste, não olha para trás, não fica ouvindo críticas bobas, porque sabe que Deus lhe deu a túnica de várias, de várias cores. E quando Deus escolhe, pode inventar o que quiser contigo, pode ter inveja, bota para cá, bota para cá, bota aqui, olha, se tu é o escolhido, pode inventar, pode montar trama, pode montar mesa redonda contra ti, pode falar que tu não fala bonito, pode dizer que tua voz é feia, pode dizer que teu cabelo é feio, mas se tu for escolhido, eles estão te criticando porque a tua túnica é de várias, é de várias cores, e por que que ele não está no teu lugar? Por que que ele não faz como você faz? Porque ele não é o escolhido, o escolhido é você. Agora eu vou dizer uma coisa, se Deus te escolheu, você tem que aprender a ter experiência, se Deus te escolheu, você tem que buscar o que? Maturidade, se Deus te escolheu, você não pode ser uma pessoa inocente, você tem que ser sem malícia, mas não pode ser um bobinho, uma bobinha, tem irmão que, eu sou um gido do Senhor, é uma bobinha velha, é um bobinho, e não pode ser higieno. Olha para cá, quem tem túnicas de várias cores, por isso que eu estou falando isso aqui hoje, bem forte, escute bem o que eu vou te dizer aqui, vão tentar matar você, vão tentar te tirar de cena, vão tentar afastar você, vão dizer assim, vamos nos livrar? Nós não queremos eles aqui, ele é a causa de nós não crescermos, ele é a causa de nós não avançarmos, ele é a preferência do momento, então vamos nos livrar? Agora deixa eu te dizer uma coisa, quem tem promessa de Deus, quem é o escolhido de Deus, se você vender, aonde ele chegar, ele vai prosperar, quem é o escolhido do Senhor, aonde você tentar pagar ele, Deus vai soprar o nome dele aonde ele estiver, quem é o escolhido do Senhor, pode ir para a prisão como foi José, pode ser escarnecido como foi José, pode ser humilhado como foi José, mas se Deus tem a cadeira para José, ele é um homem de várias cores, ele vai chegar aonde Deus quer que ele chegue. Por isso que eu quero dizer para vocês, tem muitas pessoas que dizem assim, vamos nos livrar dessa pessoa, eu vou te dar um conselho aqui, aceite o que Deus faz por uma pessoa, é tão lindo quando alguém, eu acho lindo meus irmãos, quando a pessoa diz assim, rapaz o fulano de tal, ele dá um bom estudo, aí você diz, é rapaz, eu sinceramente, pensa numa pessoa que sabe dar um estudo bíblico, é lindo isso ou não é? Rapaz o fulano de tal, administra bem a igreja, aí você diz assim, é verdade, eu sinceramente, eu fui lá, eu assisti um culto, a maneira que ele dirige o culto, a maneira que ele lidera, ou coisa linda, não é assim?